Eu sei que quando está em casa Abre uma garrafa de bebida importada Senta no sofá da sala Liga uma música E a saudade aperta Eu do lado de fora Sem coragem pra ligar Olho no relógio a toda hora Vejo a hora passar A saudade também me machuca Até quando vamos aguentar? Não, não fala nada Não precisa de resposta Tudo se resolve na hora certa Não, não fala nada Às vezes o silêncio basta Para que a gente se ajeita Não, não fala nada Não precisa de resposta Tudo se resolve na hora certa Não, não fala nada Às vezes o silêncio basta Para que a gente se ajeita Eu sei que quando está em casa Abre uma garrafa de bebida importada Senta no sofá da sala Liga uma música E a saudade aperta Eu do lado de fora Sem coragem pra ligar Olho no relógio a toda hora Vejo a hora passar A saudade também me machuca Até quando vamos aguentar? Não, não fala nada Não precisa de resposta Tudo se resolve na hora certa Não, não fala nada Às vezes o silêncio basta Para que a gente se ajeita Não, não fala nada Não precisa de resposta Tudo se resolve na hora certa Não, não fala nada Às vezes o silêncio basta Para que a gente se ajeita Claro pode ser Claro, claro Claro lidar Acho que se o casado